Oi, tudo bom, gente? Dá pra meu vídeo? Eu tinha uns que dá. Então, vamos lá, vamos começar a nossa palestra, né? Melhorou? Pronto. Vamos começar aqui a nossa palestra sobre indústria 4.0 e a IoT. Boa noite pra vocês. Eu queria primeiro convidá-los a imaginar o seguinte cenário. Imagina que o corte de chuvas afetam negativamente a produção de cana-de-açúcar em determinada região. E aí, a quantidade de estoque vai diminuir, a demanda vai aumentar e os nossos produtores, que agora que deveriam aumentar a produção da cana-de-açúcar, vão ter que parar por conta de uma manutenção programada. Vamos agora imaginar o segundo cenário, em que toda essa cadeia produtiva é interligada, que geram dados, que a gente pode acompanhar esses dados de forma a analisar e prever possíveis variações, possíveis erros, possíveis dificuldades, de forma que a gente possa evitá-los. É justamente nesse segundo cenário, que a indústria 4.0 vai ajudar muito a gente, vai entender um pouquinho aqui. Mas antes, eu queria apresentar primeiro a gente. Eu sou a Angélica, aquela ali é a Bianca e aqui a Thaisa. Nós somos três cofundadoras da DiPaulo Consultoria, que é uma empresa de tecnologia. A gente também oferece soluções em IoT pra impulsionar, desenvolver empresas e empreendedores. E primeiro, agora, a gente vai fazer uma viagem no tempo e relembrar a primeira Revolução Industrial, que se deu justamente com a introdução da máquina a vapor, ou então máquinas impulsionadas por água. Ou seja, a mecanização da indústria, a mecanização da produção. Já a segunda Revolução Industrial, ela se deu por conta da inserção da energia elétrica, que possibilitou a ideia de linhas de produção justamente na fábrica. E aqui a gente tem nosso cháblio pra ilustrar essa ideia pra gente da linha de produção. Já com a evolução da eletrônica, a gente conseguiu introduzir muito a automatização de muitos processos na indústria, mas ainda com interferência humana. E agora? Agora nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial, que é justamente a digitalização da indústria, que também é chamada de indústria 4.0. E onde veio esse termo? Esse termo veio lá da Alemanha, que chamou assim o plano de transformar suas fábricas em fábricas inteligentes. E o que é uma indústria 4.0? É uma nova tecnologia? Não, ela não é uma nova tecnologia. É justamente a adição de várias tecnologias que já existem. A gente pode falar que tecnologias são essas, uma delas é o robô autônomo. Então, robôs autônomos têm a capacidade de se comunicar entre si, de trocar dados entre eles e também de trocar dados com produtos também. Então, em vez de a gente ter uma linha de produção para cada produto, a gente pode ter uma linha de produção com vários produtos, porque o robô autônomo vai saber que produto está passando ali e já vai saber que atitudes ele deve tomar. Aqui a gente tem um outro exemplo, um exemplo de um robô autônomo, que é o robô Iume da ABB, que é uma empresa suíça, que é um robô de dois braços. Ele foi feito justamente para substituir pessoas na fase de montagem de produtos, porque a fase de montagem de produtos ainda é muito designada a pessoas. Então, aqui a gente pode, se forem produtos ou montagens que ofereçam algum risco à saúde do trabalhador, aqui a gente vai poder eliminar esse risco e também tornar o processo mais eficiente, um processo mais rápido também. Outra característica, outra tecnologia que é habilitadora da indústria quadro que fizeram é a simulação. Aqui a gente tem o exemplo de um software, é o software da CIMIS, chamado TIA. Com ele a gente vai poder simular linhas de produção de forma a ver como é que a gente pode formá-la de jeito mais eficaz, já evitando erros, possíveis erros na hora de produzir. A gente também pode simular equipamentos, não só linhas de produção, já testando ele em várias condições, etc., diminuindo, assim, a parte de produtificação, a parte de conseguir o produto final. Outra tecnologia habilitadora é a manufatura aditiva. Essa onda da impressora 3D realmente dá um diferencial muito grande na indústria 4.0. Ainda mais as formas dos materiais, que podem ser mais flexíveis ou materiais mais resistentes, de acordo com cada necessidade de cada indústria. em relação a dados, hoje em dia, cada base tem mais pessoas conectadas, tem mais coisas, coisas conectadas com a internet, tudo isso gerando dados. Então, a gente pode ter uma cidade inteira gerando dados para a gente. E o que a gente vai fazer com esses dados? Esses dados precisam ser, eles precisam ser tanto armazenados como serem analisados. E esses dados servem de base também para a inteligência artificial, que vai aprender cada vez mais com esses dados, a também tornar as atitudes, as decisões cada vez mais personalizadas, de formas mais eficazes, também para a indústria. E uma tecnologia muito importante também, o IoT, que é a internet das coisas. Mas, a gente falou de tantas tecnologias interessantes aqui, por que a gente escolheu justamente o IoT para ser o foco dessa palestra de hoje? Massa! Quando a gente fala em indústria 4.0, em fábrica inteligente, a gente percebe que a maioria das soluções, elas se interceptam no sentido de convergir para a internet das coisas. As maiores das soluções se baseiam em internet das coisas. E é engraçado que isso a gente percebeu com a empresa da gente, com a Dipolo. Quando a gente convivia, quando a gente começou a conversar com as empresas, começar a entender a realidade deles, para pensar como a gente podia utilizar a tecnologia para agregar valor, a gente percebeu que a maioria das soluções se baseavam em IoT, se baseavam em a gente coletar dados, enviar esses dados para a nuvem, para que a gente pudesse tirar insights, para conseguir entregar mais valor e conseguir entregar possíveis soluções para que as empresas conseguissem tomar decisões mais eficientes. Então, a gente queria... A Deloitte, por sinal, falou que a IoT vai se tornar um pré-requisito para a indústria 4.0. Ou seja, a maioria das soluções vão se basear nela para acontecer. E a gente queria desmistificar um pouquinho e entender como é que se baseia as soluções de IoT. Quando a gente fala em soluções em IoT, o que a gente quer dizer é que no chão de fábrica, a gente vai ter sensores e atuadores pegando informações. Transformando informações que antes estavam só no mundo analógico em informações digitais. Depois a gente vai pegar essas informações, a gente vai enviar elas para a internet e a gente vai trabalhar com elas na nuvem. Na nuvem, a gente pode utilizar Big Data, Machine Learning, para conseguir tirar os insights que eu falei que são tão importantes para as empresas. Ou seja, é na nuvem que a gente vai conseguir analisar os dados e gerar aplicações com isso. Conseguir atuar em cima dessas aplicações de forma mais eficiente que agregue valor para as empresas. Então, a gente queria mostrar aqui como é que a gente prototiparia uma solução dessa. Só pensando em como começar. A ideia é pensar em que informações você quer tirar e essas informações você vai tirar através de sensores. Seja sensor de luminosidade, de umidade, de pressão, de vibração, que informação que você quer tirar do mundo analógico para você utilizar. Depois que você vê isso, a ideia é que você consiga pensar em plataformas e microcontroladores que vão trabalhar com essas informações para conseguir enviar elas de alguma forma. O que é enviar de alguma forma? É você entender como é que você quer trabalhar com essas informações. Que frequência que você quer ficar puxando essas informações para enviar. Quando você entende que frequência que você quer trabalhar, quando você entende de onde você quer tirar essa informação, para ver para onde você quer mandar, você começa a pensar em protocolos de comunicação, como Bluetooth, LoRa, Sigfox. Por exemplo, Sigfox e LoRa são protocolos de comunicação de longa distância. Então, entendendo o cenário, você começa a entender qual tipo de plataforma que você vai usar. Depois que você envia essas informações, a gente tem outra camada, que é a camada da nuvem. E nessa camada, a gente já tem plataformas já existentes que podem guiar a gente nesse processo de analisar esses dados que a gente coletou. A gente tem o Azure dando plataformas de monitoramento, de controle. A gente tem plataformas como Firebase, onde a gente consegue rodar Business Analytics, a gente consegue entender o que foi aqueles dados que a gente fez e gerar insight para que a gente consiga agir sobre isso. Mas saindo um pouco do nível físico, do nível de solução, voltando para a indústria, como é que essas soluções, como é que o IoT pode realmente ser aplicado na indústria. Para quem acha que isso é uma solução muito futura, saibam que atualmente existem mais máquinas conectadas na internet do que celulares. São cerca de 8.4 bilhões de máquinas conectadas à internet. Ou seja, a gente percebe que a IoT já está existindo na indústria. Então, a gente percebe que os impactos dela, como é que ela vai trazer produtividade, vai ser através de tomadas de decisões mais eficientes, através de segurança para os trabalhadores, reduções de operações e custos e a gente conseguir fazer uma manutenção preventiva nesses casos. Então, a gente trouxe alguns cases para ilustrar um pouquinho como é que é isso na prática para vocês. A gente tem casos de grandes indústrias como a GE, a General Electric, produtores de motores, seja na área automotiva, a área espacial e principalmente na área de geração de energia. A gente trouxe um caso das torres eólicas onde eles colocaram sensores e conseguiram captar informações atuais do vento, das condições dos motores para que eles conseguirem tomar decisões mais assertivas. Ou seja, baseado no cenário do vento, eles conseguiam ver a melhor rotação para o motor e conseguiram trabalhar de uma forma mais eficiente para evitar que o motor ou componentes quebrassem. Ou seja, você conseguir utilizar informações do meio para tomar decisões mais eficientes. A gente tem mais cases como o da Airbus. Engraçado que a indústria aeroespacial, diferentemente da indústria automotiva, ela não trouxe tanto a manufatura robótica. Ela ainda tem muita mão de obra humana no processo e a Airbus veio com um projeto de fábrica inteligente onde ela quis trazer essas novas tecnologias para automatizar esse meio. Então, o IoT foi base para essa fábrica inteligente da Airbus, onde eles conseguiram aumentar bastante a segurança dos trabalhadores, onde eles conseguiriam, onde eles utilizavam o Airbus conectado à internet. Então, eles conseguiam localizar, entender o que os seus trabalhadores estavam fazendo, aumentando a segurança e a produtividade deles. Eles conseguiram, por meio de dispositivos como tablets e, como é que diz agora? Airbus de, porra, esqueci o nome. De realidade virtual. Eles conseguiriam ver e conseguir agir de uma maneira mais eficiente, pegando peças e colocando de maneira mais eficiente e mais ágil dentro do avião, na fabricação mesmo. Ou seja, eles conseguiram otimizar custos e alocar os custos de mão de obra mesmo de uma maneira muito mais eficiente, olhando assim para o trabalhador. A gente tem outro case que eu gosto muito, que é o da SNCF, que é uma indústria de trem da França. Eles utilizaram o IoT não só para monitorar peças do trem, como ar-condicionado, temperatura do óleo, não só sensores internos, mas sensores externos como dos próprios trilhos. Para quem não sabe, a velocidade do trem depende muito da temperatura do trilho. Então, eles conseguiram regular isso monitorando cerca de 30 mil quilômetros de trilhos. Ou seja, não só os trilhos para evitar, para conseguir tomar uma decisão melhor de velocidade, como também para entender quando é que as peças dos motores, dos componentes internos do trem fossem quebrar. Ou seja, evitando que trens saíssem de linhas e resultassem em alto custo, em alta perca de custo. Outro case é o da NASA, que utilizando plataformas da Siemens, conseguiram fazer com que o Flight Research Center de lá, que eles fazem pesquisas aeroespaciais, conseguiram monitorar todas as peças que eram primordiais para essas pesquisas. E eles foram basicamente utilizados para fazer manutenção preventiva. Então, a NASA conseguia monitorar a qualidade das peças, a temperatura das peças e conseguiam evitar que elas quebrassem a tempo e quando quebrassem já conseguiam solicitar de uma maneira muito mais ágil que elas fossem trocadas e que fossem substituídas. Olhando agora um pouquinho para outro cenário. Vamos agora pensar um pouquinho em relação à motivação. Porque as indústrias, a gente viu um pouquinho um dos benefícios, muitas qualidades com esses cases que a Bianca mostrou. Mas, e qual a motivação das indústrias que estarem tão preocupadas em aderirem a essa quarta revolução industrial? E também, por que uma motivação para a gente como profissional da tecnologia ficar de olho nas oportunidades? Mas, antes de responder qual a motivação, vamos ver um pouquinho qual é o cenário do Brasil. Como é que estão nossas indústrias? Aí, eu trouxe dois casos para vocês. Um é da distribuição, do centro de distribuição da Natura. Eles utilizam, vai mostrar ainda, mas eles utilizam ainda a linha de produção com o equivalente a esteiras, mas também eles já incorporam um pouquinho de eletrônica. Eles utilizam balanças para tirar as embalagens quando elas não tiverem com o pedido correto. Então, é uma indústria, é uma centro de distribuição que tem já, que tem um pezinho ainda na indústria 2.0 e também na 3.0 para usar um pouquinho de inteligência. O outro, é um caso também nosso, no Brasil, é a Jeep. A Jeep, ela está mais avançada nesse sentido. Ele mesmo vai falar um pouquinho com vocês. um pouquinho com você. O serviço do 4.0 para mim já é presente. Eu acho que muitas tecnologias que foram jadindo no serviço do 4.0 a gente já tem implementado no 5.0 para o FCA. Um exemplo disso é o Mano Prep1-2020 para o nosso laboratório onde a gente está fazendo prova de conceito e testando todas essas notificações. Hoje nós estamos implementando o digital campo, que é o gênio digital. O gênio digital é a representação virtual do processo físico. Ele envolve diversas ferramentas, como a internet das coisas, o big data e também as ferramentas de simulação. Os principais benefícios dessas ferramentas são identificar oportunidades de melhorias ainda na fase virtual do projeto, em uma fase inicial, sem precisar fazer modificações no processo físico. A gente tem a possibilidade também de melhorar a qualidade do nosso conjunto, melhorar a eficiência do nosso processo. E além disso, a gente também tem a oportunidade de eliminar desperdícios, equipar perdas. Hoje a gente já está aplicando o uso de relógio de smartwatch, com a internet das coisas, fazendo com que o operador consiga, através do relógio, realizar algumas operações que antes ele tinha que se movimentar até a tela do terminal dele para realizar. Então, pronto. O caso da Jeep é um caso que está bem mais avançado. Ela está aderindo à Quarta Revolução. E, assim, apesar de eu ter trazido esses dois exemplos, isso não equivale a uma média da indústria no Brasil. A gente, como o Dipolo, a gente teve a oportunidade de conhecer empresas que são conhecidas, que são grandes e, ainda assim, dependem muito do trabalho da mão de obra, do trabalho humano. Então, a gente tem vários campos, várias áreas de indústria, e todas elas de uma forma diferente, um avanço diferente. E é natural que as tecnologias não se distribuam igualmente no país. Mas existe uma preocupação porque essas indústrias, elas precisam ter competitividade, elas precisam ter um poder no mercado. Então, essa é a nossa grande motivação. E a nossa, aí, é das indústrias. Elas estão preocupadas em adequarem seus modelos de negócio para que elas não percam, percam o espaço no mercado. E aí, a gente abraça isso como uma oportunidade. Então, a gente vai discutindo também um pouquinho o desafio, os desafios que tem para implementar, para implementar a tecnologia. Só que, diante dos desafios, a gente também tem os impactos, impactos bons, tanto para a gente, quanto para as indústrias. Mas, esses impactos, as oportunidades. O primeiro deles é a adaptação do modelo de negócio. As indústrias, elas precisam rever seu modelo de negócio para poder se adequar a essa nova realidade, essa nova evolução tecnológica. Por exemplo, na questão de manutenção. A BMW, como é que se diz? Ela tem um sistema que dá ao usuário o período correto das revisões do carro. Isso baseado nas informações que o carro tem. O carro é bastante conectado, tem bastante sensores. E, assim, não é algo de hoje, não. Já faz alguns anos. E eles entregam isso ao usuário. Então, veja, é uma empresa que enxergou que as informações que eles podiam obter no carro entregariam um novo serviço, um novo produto ao cliente, ao usuário dele. Então, ele adaptou o seu modelo de negócio. E ela não é a única que precisa fazer isso, né? As outras que ainda não fizeram, por exemplo, vamos dizer que estão atrás, estão aquém. Um outro problema aí que, segundo muitas fontes, é um problema muito forte, é a segurança. E segurança em dois aspectos. Na questão de equipamentos, na fabricação de equipamentos, como a gente vai ter cidades conectadas, pátios de fábrica com robôs, tudo conectado, os equipamentos, os sensores precisam ser confiáveis. Então, isso é uma necessidade também. A outra é a segurança de dados, de privacidade também. Um caso que eu trouxe foi o da Tesla, que esse time, o King Team, um grupo chinês, eles conseguiram invadir o sistema da Tesla. Então, o mesmo carro em movimento, mas em movimento assim, 25 km por hora, eles conseguiram controlar portas, vidros, abrir o teste solar. E, assim, não é que isso seja tão mal. Eles não são hackers maus, né? Eles são, na verdade, um grupo de pessoas que viram oportunidade. E a Tesla enxerga isso também como uma forma de corrigir o seu carro. E tornar ele confiável para botar no mercado. E a gente ter cidades inteligentes, por exemplo. O outro problema é a interoperabilidade dos dispositivos. Ou seja, como esses dispositivos que estão na planta da fábrica se comunicam. Como existem muitos protocolos de comunicação que é essa linguagem, isso dificulta um pouquinho as adaptações nos sistemas. E leva tempo, né? E fábrica não pode pensar muito em perder tempo. Então, um dos desafios é padronizar essa forma de se comunicar. O caso da Libelium não é um... Isso aqui, veja como se fosse um tradutor das linguagens na indústria. Mas não universal. É só mais uma implementação que busca essa padronização. Mas que não é, assim, universal. Não está pronto. Realmente, ainda é um desafio. E, assim, as expectativas. Eu trouxe uma expectativa da Accenture, que é uma empresa... Como é que se diz de nome? Ela é uma empresa de consultoria e inovação. E ela estima que, para 2030, o PIB brasileiro pode ser impactado com 39 bilhões, se forem mantidas as políticas de investimento. Mas, como está sendo um tema muito recorrente, a expectativa é que tenha mais investimentos para a absorção do IoT e que isso vá para 210 bilhões. No cenário mundial, isso vai de 10,6 trilhões para 14,3 trilhões, se houver o apoio. Mas, e por onde começar? Isso vai... É mais uma dicazinha, assim, de fim, que... Não, não por começar fisicamente falando, mas... É... A dica é vocês participarem de muitos encontros como esses. É... Meetups. Não Meetups, que levam o nome Meetups somente, mas, assim, encontros de empreendedores, de investidores. É... É muito legal fazer networking porque a gente conhece muita demanda do mercado que ainda está em aberto e que a gente pode abraçar isso. É... Eventos como... Que... Da Hackathon, da Globo, da Uber, isso abre com frequência, com temas específicos e que são temas direcionados para demandas reais. É... Smart Cities, Transporte, É... Startup Weekend. Muitas empresas de... Muitas startups hoje surgiram Startup Weekend, É... Que é um... É um tempo curto, mas é muito intenso que você constrói seu modelo de negócio. Para quem ainda não... Não participou disso, É... Seria um primeiro passo para entender, assim, a idealização de uma empresa para quem se interessa por empreendedorismo. E... E também programas de férias, assim, como Summer Jobs, Não Só o César Ferece, outros também. É... É... É uma fonte de oportunidades. É... A ideia é a gente encontrar... É... A gente se inserir nesse meio onde estão acontecendo um evento de tecnologia. Mesmo que a gente não saiba muita coisa, eu lembro que no começo, É... Thaisa mesmo dizia, quando a gente estava no começo do curso, eu tenho medo de ir para esses eventos, porque eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente. Mas é nesses eventos que a gente aprende, que a gente tem o primeiro contato com a tecnologia, a gente começa a prototipar e a gente começa a enxergar a oportunidade no mercado. Então, esses eventos são muito importantes para a gente ir. Aí, a gente agradece a RoboLivre pelo convite para a gente falar isso aqui para vocês. E, qualquer coisa, nossos contatos. É... E também aberto a dúvidas. Obrigada, gente, pela atenção. Se alguém tem alguma dúvida, se tiver ali, ali atrás. Obrigada. 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 Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Mirna. Eu participei de uma startup voltada ao agronegócio. Eu queria saber como é que está a indústria 4.0 e o iote relacionada ao agronegócio, porque eu vivo em uma região que é o Vale do São Francisco. E lá tem muita fazenda de uva, fazenda de manga. E eu quero saber se vocês têm... Massa, massa. Esse é um dos cenários mais promissores do IOT. Como a gente falou, a ideia do IOT é coletar informações para que a gente consiga entender o que são essas informações e agir de uma forma mais eficiente sobre isso. Ou seja, no cenário urbano, o que a gente tem é a possibilidade de coletar informações do solo, coletar informações de qualidade de água, de qualidade de nutrientes da terra, para que a gente possa produzir mais. Então, no cenário agronegócio, acho que o objetivo é conseguir produzir mais e de uma maneira mais eficiente. E acho que a ideia é, nesse cenário, você começar a ver que informações são importantes para que você possa produzir mais. Sei lá, no cenário de produzir uva, será que a umidade do solo vai influenciar? Será que a qualidade do vento, sei lá, você começar a ver quais são as informações que são importantes para que você consiga utilizar ela para produzir mais? só para comentar um pouco, a gente participou recentemente de um desafio da DDP, aí, falei como exemplo para a área do agronegócio, a área da agricultura, todas as áreas mais agrônicas. Eles lançaram um desafio para a gente, para a gente dar soluções em IoT, soluções tecnológicas para as áreas mais interiores de Pernambuco. E, assim, para você ver que é um incentivo, é um incentivo de uma instituição conhecida, DDP, para a gente alavancar esse negócio. Então, assim, é uma área que não está esquecida, como certinho. Eu acho que é aquilo que a gente fala, você começar a entender qual é a necessidade. Falou que tem uma fazenda perto de tu, vai lá, vê o que tem que medir, o que é que eles fazem já manualmente, analogicamente, para ver o que consegue digitalizar disso, sabe? Mais alguma dúvida? Boa noite. Prazer, me chamo Kleber. E eu queria saber de vocês, quais são as maiores dificuldades de vocês como empresa? Quais foram as principais dificuldades que vocês têm e tiveram ao longo desse caminho, dessa jornada? E como vocês veem a implementação dessas tecnologias nas empresas? Se está sendo bem aceito ou não, se tem algo do tipo. Pessoal, as nossas dificuldades, né? Primeiro. Bem, como empresa, a gente teve um pouco de dificuldade, assim, a nossa empresa é recente, né? Então, a gente teve um pouquinho de dificuldade para definir o modelo do negócio. porque esse negócio de tecnologia, você tem uma ideia maravilhosa, você já quer vender ela e o que quer que a cara aceite, mas, assim, tem um time, você precisa fazer um estudo de viabilidade, não é algo que você faz amanhã e vai com ele no braço, então, tem o tempo. Isso é a dificuldade, é o tempo de desenvolvimento que você vai fazer, você vai construir, então, tem esse tempo. E também, assim, você vai construir se tiver alguém interessado, então, tem esse compromisso, não é um cenário tão fácil, mas... Eu acho que outro obstáculo que a gente enfrentou é que muitas dessas tecnologias são recentes, então, isso desperta dois viéses. Ou as empresas ficam muito empolgadas e querem logo implantar, querem saber o que é que faz, quais são essas novidades, ou elas ficam assustadas. Tipo, ah, tá, IoT, eu não sei o que é isso, será que vale a pena investir? Quais são os riscos disso? Então, muita coisa dependeu da nossa capacidade de conseguir vender a ideia, conseguir mostrar que a gente consegue tirar resultado disso. Por ser algo muito novo, cabe meio de também o investimento da empresa, a empresa acreditar e optar por inovar. Então, a gente tem empresas que são bastante abertas a isso e bastantes empresas que são um pouco fechadas. Eu participei do Summer Job do César, que a gente falou aqui, e a empresa que eu trabalhei foi a FCA. Ela é bastante aberta, a FCA é a Fiat Chrysler, que tem empresas como Jeep, Dodge Ram, e ela é bastante aberta em alguns aspectos da tecnologia e um pouco assustada em outros. A gente falou um pouco de soluções em IoT, então, a parte da segurança preocupou muito ela, então, assustou um pouco, mas outras tecnologias, mais de robótica, ela achou muito interessante e quis entrar. Então, acho que o obstáculo é que é uma tecnologia que ainda está se desenvolvendo. Muita coisa ainda é teste, muita coisa é colocando no chão de fábrica para a gente estar estando e fazendo interações. Obrigado. Estou perguntando alguma coisa? Não, foi isso mesmo. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Vocês não falaram muito sobre a parte de operacionalização com relação ao cliente. Queria saber em que ponto está o IoT em relação a isso? Tipo, na parte da indústria de lidar talvez até com clientes finais e com negociação com outras empresas e alguma coisa assim. Massa. Massa. Eu não entendi que eu peguei no começo com o dado de televisor. Repete. Tipo, vocês falaram muito sobre o IoT aplicado no fundo da fábrica, de como funcionam as coisas e tal. Eu quero saber isso na parte da frente, na parte que a gente consegue ver da empresa para trabalhar com empresas, para negociar, esse tipo de coisa. Se está funcionando ou se ainda está engatinhando? Massa. Eu acho que pode começar até pelo exemplo da BMW, que ela falou, que é... Vou explicar. O exemplo da BMW, por mais que facilite a empresa BMW pensar no novo negócio e tirar lucro disso, também entrega valor ao cliente, porque agora ele só vai para a manutenção quando ele realmente sabe que o carro precisa. Quando ele sabe que a peça está em eminência e vai lá. Do que ele esperar a peça quebrar para ir para a manutenção. Ou seja, ela está entregando valor através do censureamento das peças do carro. Agora o cara não precisa esperar a peça quebrar para ir consertar. A empresa consegue avisar e dizer, o temperatura do seu óleo está assim, o nível da água está assim, é preciso ir na manutenção e ver o que está acontecendo. Esse é um exemplo. Vou citar outros. Tudo depende de qual é o produto. Qual produto e que dados você consegue extrair daquele produto e ver qual é a necessidade de usar exatamente ou até de vender esses dados, dependendo de qual dado seja. Obrigada. A gente tem outro caso mais ligado ao cliente, o da rede ao Walmart e da Amazon. Acho que o da Amazon é o mais famoso, que é de começar a entregar o valor para o cliente de uma forma mais rápida. Então, o Walmart, ele começou a pesquisar no sentido de entregar os produtos de acordo com a necessidade do cliente. Então, por aplicativo, o cliente informar a necessidade e o Walmart já aumentar a quantidade de estoque de acordo com a necessidade do cliente. Então, pegar as informações do meio para conseguir entregar mais valor para o cliente. mais alguma pergunta? Atachi. Eu posso perguntar? Pode, pode perguntar. Pronto. Boa noite, meninas. Parabéns pelo conteúdo que vocês trouxeram e também pela postura. Gostei do que vocês falaram da gente encarar isso, profissionais, futuros profissionais da área de tecnologia. É assim que tem que ser mesmo. Só para complementar aqui, tem a própria Tesla que elas citaram. Hoje, você já tem reparos online através de atualizações de programas onde o carro fica na garagem mesmo e da própria sede a Tesla já consegue resolver. o cara vai dormir quando acorda o carro... Exatamente esse caso que eu falei da FCA querendo ir com medo do IoT era justamente isso. Em contrapartida a Tesla ela faz a atualização do software via rede mesmo. Então, isso assusta algumas empresas mas é oportunidade para outras empresas. A pergunta que eu tenho é bem generalista em relação a mão de obra. Inclusive, a gente tem outro exemplo da 4.0 perto daqui em Feira de Santana que é a fábrica da Pirelli acho que a galera que é daqui deve conhecer que serve a Porsche a Ferrari já foi aprovado um investimento milionário para dar uma modernizada e tanto na própria fábrica quanto na mão de obra e minha pergunta é isso a gente sabe que a gente tem no nosso país países emergentes é uma mão de obra de baixa qualificação hoje a gente tem um americano que vale a 5 brasileiros acredito que vocês devem ter uma opinião evoluída sobre isso o que vocês acham você falou que a indústria 4.0 é uma motivação mas também é uma preocupação tem seus defeitos o que vocês acham em relação a nossa mão de obra atual vai demandar tempo vai ser capital enfim a gente vai depender de dinheiro estrangeiro ou enfim é a postura nossa que tem que mudar primeiro em relação a base a estrutura do IoT realmente ela prega a automação desde a primeira revolução industrial segunda revolução industrial até essa quarta a ideia é que mão de obras que eram humanas que eram trabalhos repetitivos trabalhos robóticos sejam substituídos realmente por robôs então a gente vai vendo a necessidade de mão de obras realmente mais qualificadas e um dos preceitos que eu falei aqui do IoT é tomadas de decisões mais eficientes e ela faz isso através do preceito de machine to machine então são máquinas comandando máquinas máquinas recebendo informações e ela mesma conseguindo atuar sobre isso ou seja não tem mais a necessidade de uma pessoa coletando a informação e ela agindo então as máquinas mesmo conseguem tomar visão de uma forma mais eficiente ou seja a gente vê uma preocupação sim que mão de obras que são trabalhos humanos repetitivos vão ser vão ser substituídos isso é uma preocupação inclusive alguns países já estão investindo em planos para o desemprego estão se preparando economicamente para isso então eu vejo também como oportunidade de qualificação oportunidade de a gente parar de ter medo da tecnologia começar a prototipar a entender o que está acontecendo ver que não é algo tão distante às vezes a gente aqui no Brasil tem uma ideia de que tecnologia é uma coisa muito complexa de outro mundo e a nossa própria empresa ela é da universidade ela nasceu na universidade estudantes colocando que estavam aprendendo em eletrônica em computação na prática e isso gera um medo de você não saber exatamente para onde ir mas só colocando a mão na massa para você ver as possibilidades então eu acho que o caso da nossa empresa ter começado na universidade é uma prova de que você só faz fazendo dando o primeiro passo só para complementar só para complementar na semana passada a gente teve lá na universidade também na federal de Pernambuco a visita da ministra de tecnologia e ela comentou justamente isso a preocupação com o desemprego e também que vai acontecer isso vai mas o estado tem que prover meios educacionais de qualificar essas pessoas aí ela comentou de forma de plataformas de ensino à distância de sabedoria determinação também de escolas técnicas para qualificar justamente essas pessoas então você consegue perceber que o estado tem essa preocupação né e de investir também nas pessoas tanto nas pessoas quanto nas indústrias para a gente também ter nossas indústrias mais competitivas como a gente aprendeu com o Thayne só para completar também assim é verdade que para a situação nossa agora como você disse a gente é um país emergente é algo que dá medo né mas aí como ela falou a gente precisa de ajuda governamental a gente só não pode parar de avançar por causa disso aquele negócio a gente não pode decidir ficar estagnado porque tem um problema não vamos continuar e resolver o problema também e daí o que vai aparecer depois são outras oportunidades a gente provavelmente até a gente vai ter que se especializar em outras coisas a gente não tem a resposta do que vai ser amanhã mas a gente sabe que vão ser outras coisas e que a gente é que tem que aceitar esses desafios e não dizer assim poxa acabou pra mim né então a gente não tem aquela resposta concreta do que vai ser amanhã mas que existe essa preocupação e que dá medo dá né porque os problemas que a gente tem hoje não foram resolvidos e a gente aumentando ainda mais preocupa você enxerga como oportunidades de que tem muito problema que não foi resolvido então tem muita coisa que a gente pode fazer ainda sabe eu acho engraçado porque tem um amigo meu que sempre fala eu quero ir pra fora do Brasil porque a qualidade de vida lá é melhor não sei o que tem mais oportunidade velho aqui tem tanto problema que tem muita oportunidade então tem muito meio que a gente pode atacar e pensar em novas formas de negócio sabe boa noite boa noite eu dou parabéns pra vocês vocês têm um pensamento bem evolutivo assim eu acho que isso é importante de ver as possibilidades de resolver os problemas que estão nos seus nichos mas especificamente na área de segurança me interessa eu vi que vocês citaram eu queria saber qual é a experiência de vocês quanto a consultoria o que é que um cliente chegou ou o que é que vocês veem na sua área no seu nicho que as pessoas precisam como eu falei como eu falei naquele exemplo a segurança ainda é até Tais citou como um dos maiores obstáculos é o que assusta a empresa na hora de aceitar uma solução nesse sentido então a gente já conversou com uma empresa que ficou intimidada com o fato de ter uma solução IoT e como é que é isso vai estar na nuvem qualquer pessoa pode pegar essas informações então a ideia é é é ficar em servidor e utilizar plataformas já existentes a gente tem plataformas na nuvem como Azuri como outros exemplos que a gente citou que a gente pode utilizar elas pra basear nossas soluções sabe um medo real assim que teve de um dos nossos clientes é que eles eles produzem camarões e eles dependem muito dessas informações que sejam incorretas e então a gente o medo deles era exatamente se essa informação de alguma forma podia chegar errada e assim não aparentemente no mercado talvez não tenha ninguém querendo hackear os camarões dele não mas assim eles também se preocuparam com isso é a gente não chegou a como é que se diz a propor nenhuma solicitação nenhuma solução com criptografia nem nada a gente ainda não atua acho que nenhuma vez com consultoria com segurança diretamente mas assim do cliente já apresentar a como é que se diz o medo e pedir que a gente conserte isso já é o que a gente se baseia em plataformas já existentes que podem possibilitar isso pra gente de uma forma mais segura e que permita a implementação mais rápido né então a gente tenta aproveitar o que já existe a gente não chegou a construir exato mais alguma pergunta valeu então gente pela atenção obrigada valeu 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 valeu